Quando vocês forem desenhar a persona de vocês, se vocês já tem cliente, vocês podem pensar na cliente que vocês já tem hoje, se você não tem cliente, você pode pensar que tipo de persona, que tipo de cliente seria ideal pra você, baseado naquilo que você quer oferecer. Então, no meu caso, o que a Simone quer oferecer? A Simone quer oferecer a possibilidade de mulheres conseguirem empreender aquilo que elas amam. Eu também quero fazer com que a pessoa consiga monetizar o seu conhecimento, ou seja, ela pode ser muito boa no que ela faz, ela trabalhava no mundo corporativo e ela tá querendo ganhar dinheiro de dentro de casa, de repente fazendo um curso ou consultorias. Então, esse é o tipo de mulher que eu também quero. O outro tipo de mulher que eu quero empreendedora, são aquelas que já tem um negócio próprio e na verdade ela nem quer mudar de negócio, ela só quer atrair mais pessoas, ela quer alavancar um pouco as suas vendas e levar mais pessoas pro negócio dela. E eu também quero aquela que já trabalha com um negócio físico, por exemplo, prestadoras de serviço, mas que tão querendo expandir pra um online pra ter duas fontes diferentes de renda e não ficar tão dependente de uma única fonte. Eu também tenho aquela persona que ela tá lá em casa, ela não sabe muito bem o que ela quer fazer da vida porque ela por algum motivo combinou com o marido, parou de trabalhar, tá cuidando dos filhos e da casa e isso funcionou super bem durante 5, talvez até 10 anos, mas agora não tá mais funcionando tão bem e ela tá querendo se sentir mais útil, tá querendo conhecer pessoas novas e ela tem muita coisa pra poder oferecer ainda pro mundo. Também procura aquela menina influenciadora que tá começando, que não se encaixa na sociedade atual que tá querendo aí tocar a vida dela digitalmente falando. Então, são as personas que eu procuro. Baseado nesse tipo de informação da sua persona, você consegue criar o seu conteúdo. Por quê? Você vai direto nas dores, nos desejos, nos anseios dessas pessoas. Então, essa comunicação, ela é muito mais assertiva.